Eu gostava, mal que eu vou dançar o mistério Porque nem tem história, eu vi muito em Deus Eu gostava, mal que eu vou dançar o mistério Eu gostava, mal que eu vou dançar o mistério Eu gostava, mal que eu vou dançar Eu gostava, mal que eu vou dançar o mistério Eu gostava, mal que eu vou dançar o mistério Amém. . Estima na dança, porque o tempo continua com o lado da mão. Vamos, vamos, um lado da mão. Vamos, vamos. Amém. 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 Amém.